Já derrubamos o mato A minha nova empreitada não tem mato e nem espinho Ferramentas não preciso, guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas e um cor de cavalinho Eu nada tenho a perder, pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus que me livre do inimigo A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo É por isso que não quero nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça e um ninho de serpente Ela quer casar comigo, a família não consente Já me mandaram recado, tão armado até os dentes Vai chover balas no mundo se nós topar frente a frente Adeus, adeus preto, velho, Zé Maria e Serafim Adeus, adeus Paraíba, Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho, a menina tem que vir